Dona Diva tem 66 anos, tem crise de vesícula constantemente e precisa fazer uma cirurgia. Mas desde o dia 11 de novembro, a maternidade doutor Graciliano Ordão teve a sala de cirurgia interditada pela Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Norte, por falta de alguns equipamentos. Por isso, todas as pessoas que precisarem de pequenas e grandes cirurgias terão que se deslocar para outra cidade. A gente não sabe se eu vou para onde é que eu vou, se é para Jardim, para Cari, não estou sabendo para onde eu vá. Mas não é só Dona Diva que sofre com a situação. Esta parteira trabalha na maternidade há 47 anos e diz que este foi o momento mais difícil de toda a sua carreira. Já passamos muitos momentos difíceis, mas como esse, é horrível. Agora, os funcionários da entidade estão fazendo uma campanha para comprar um dos equipamentos exigidos pela Suvisa, o desfibrilador. A gente está fazendo um surteio, arrecadou vários objetos e está vendendo um surteio no valor de 5 reais para comprar um desfibrilador. Depois que tiver o desfibrilador e o gerador de energia, ainda precisa fazer a reforma do centro cirúrgico, porque a estrutura da sala de cirurgia não está de acordo com as normas da Anvisa. Alguns órgãos do município também estão se mobilizando, a exemplo da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde se comporta como parceira da maternidade. A Secretaria de Saúde hoje desenvolve um trabalho em comum com a direção da maternidade e nós já tomamos algumas medidas, já fomos a Natal e estamos de mãos dadas lutando no sentido de que aquele órgão funcione a contento. Bem como porque a maternidade não funciona bem sem o hospital e o hospital, por sua vez, não funciona bem sem a maternidade. Além disso, a Prefeitura Municipal irá doar o gerador de energia. Pelo que já foi informado, passado para a Secretaria, ele vai ter condições de eletrificar o hospital e a maternidade. Isso é muito bom para a cidade. Ajudar a maternidade é uma missão de todos e quem quiser contribuir pode fazer depósito na conta 2904, dígito 1, e agência 11061 ou entre em contato pelo telefone 84-3471-2421.